Franquiabo, franco com quiabo, aí você botar um torrezo, um pouquinho de couve, sucesso. Eu gosto de todos os estilos, mas eu gosto bastante de música evangélica, assim também, eu acho que eu gosto muito de Bruna Carla. Minha filha, no dia que eu acordar assim, a bota me faz chorar essa, não tem assim, que tocar ali no dia ali, a gente tá sentindo, né? Olha, eu falo do esporte, assim, na minha vida eu tenho dois ídolos, cara, Jesus que morreu por mim e minha mãe, não tenho o que falar, é isso, se resume isso. Nada, não gosto de fazer nada, assim, nem de andar, eu sento no sofá, ligo a televisão e fico assim, ó, gosto de fazer nada, gosto de descansar o máximo que eu puder, gosto de fazer nada, no mercado não, farmácia não, fico assim, ó, desde casa assim, ó, não gosto de fazer nada, nada, nada. Eu nunca tive muitas férias não, tá? Tô tendo agora há pouco tempo, então minhas férias é aí pra minha casa, que se resume bem.